O que é a democracia? Inúmeras empresas que estão apoiando as entidades de classe na seleção desses profissionais, empresas especializadas na oferta de serviços para contratação de empregos temporários e que são amplamente divulgadas pelas próprias entidades, pelos veículos de comunicação, pela mídia impressa, que já são tradicionalmente conhecidos. Mas eu entendo que é importante destacar aqui que os profissionais temporários que estão aí à procura de uma oportunidade, estejam atentos de que as empresas, elas mesmo, independente se procuram um profissional com ou sem experiência, independente da idade, Hoje as empresas não estão mais, como a gente já falou aqui no primeiro bloco, atentas à questão da idade, a gente procura desde um jovem até uma pessoa mais experiente, a questão da formação, ou seja, a pessoa que tem pouca ou muita formação. Então, o que se procura mesmo é o comportamento, a pessoa tem que ter uma atitude, tem que ter a vontade de querer buscar algo mais, um diferencial. A gente muitas vezes na nossa entidade, na FCDL, se depara com profissionais que têm currículos excepcionais, currículos muito bons, que a gente, quando lê o currículo, percebe que é um profissional extremamente bem preparado tecnicamente. Mas na hora da entrevista, na hora da conversa, a gente percebe que é uma pessoa que não tem atitude, que é a pessoa que não te passa vontade de querer fazer algo diferente. Então, isso, você acaba perdendo um profissional diferenciado, você acaba vendo que é aquela velha história, o papel acaba aceitando tudo. O que me faz lembrar, desculpa a interrupção, da importância do marketing, da publicidade, eu lembro de uma propaganda que alguém procurava um emprego e era capaz até de ser invisível, mas não conhecia o produto que precisava ser vendido, logo não teve um emprego. Não teve um emprego. Então, é isso que acontece. Então, é importante atitude. Hoje em dia, existem aí as mídias sociais, é importante o candidato conhecer a empresa onde ele vai trabalhar, conhecer o perfil da empresa onde ele está querendo se candidatar, para já saber, conhecer um pouquinho da história, da filosofia da empresa, se adequar à empresa onde ele está se candidatando, porque isso é muito importante. Não adianta o candidato chegar lá com a ideia de que ele está querendo chegar para mudar alguma coisa. É importante existir um relacionamento. É como se existisse um relacionamento de namoro, de casamento, ou seja, eu estou procurando alguém para me relacionar, assim como a empresa quer encontrar alguém para se relacionar comigo. Então, isso é muito importante. E assim é que se constroem os relacionamentos duradouros, ou seja, onde existe uma cumplicidade, uma relação de longo prazo. E a gente percebe isso. Então, esses são os profissionais que as empresas procuram hoje, aqueles que são realmente comprometidos. Eu acho que é por aí a grande oportunidade, a grande chance que esses profissionais temporários que estão hoje aí procurando uma oportunidade podem encontrar o caminho da solução. É quando a empresa passa a ser uma escola no desenvolvimento da pessoa. Sem dúvida. Um profissional que entra na organização, já com essa predisposição, o líder dele, o gestor, a pessoa que contrata esse profissional, ele certamente já está enxergando ele de uma maneira diferente. Ele está vendo, ó, esse cara aqui, ele tem um perfil diferente. Ele vai ser treinado de uma maneira melhor, ele vai ser preparado de uma forma melhor, inclusive, como a gente já falou aqui, com possibilidade de ser efetivado de maneira mais concreta. Porque ele vai lá buscar o diferencial dentro da organização. Bom, tudo isso tem a ver com o problema cultural. Nós voltamos a bater no problema cultural. As pessoas, quem vai a um emprego? A pessoa, normalmente eu costumo perguntar na minha empresa, para quem tu trabalha? Ah, para o senhor, não trabalha para mim, eu não recebo salário. Ela trabalha para ela, o fruto do seu trabalho, o valor do seu salário adquirido pelo seu trabalho. Quer dizer, o trabalho é uma coisa digna, importante, que as pessoas têm, enquanto elas estão fazendo, se você for um vendedor, se você for um caixa, aquilo ali é o seu trabalho, aquilo é a sua empresa. É uma filosofia de trabalho que nós temos que implantar no Brasil, é que enquanto estão ali, tem que cuidar da cadeira que quebrou, do cliente que entra, do tratamento, é a atitude, que nem o Leonardo falou. Isso é um grande problema, não é comigo, aquilo ali não, eu faço isso, eu fui contratado para isso. Hoje em dia, as pequenas empresas têm, precisam de uma mão de obra que realmente resolva os problemas da pequena empresa. Na grande empresa, cada um tem a sua classificação, mas na pequena empresa, que é a maioria, a maioria das empresas do Brasil são pequenas empresas. É quem, as pequenas empresas que dão o maior emprego no Brasil. Eu estive no início do ano na feira em Nova Iorque, na maior feira do comércio, junto com a delegação do FCDDL, e lá eles disseram que o varejo norte-americano, que é o maior do mundo, 5% são empresas grandes, 95% são empresas pequenas. Então, nós precisamos de pessoas comprometidas que façam dali o seu trabalho, e esse é o bom funcionário, Batista, o bom funcionário é aquele que passa pela tua empresa, mesmo que fique um, dois, três anos, mas deixe um rastro, deixe um rastro, que outro venha e seja fácil ocupar o lugar pela capacitação que aquele deu à função que ele exerceu, pelos clientes que ele deixou, é um trabalho simples, quer dizer, então as pessoas têm que se preocupar com isso, em se qualificar, em aprender, em ter atitude, em ter envolvimento, que nem o Leonardo falou com muita propriedade, é um casamento, quer dizer, no momento que ele é desfeito, ele é desfeito, mas enquanto você trabalha no local, você está casado com aquele local, é importante que participe bem e seja uma parte importante do casamento. Se fosse criar uma marca, seria relações humanas em primeiro lugar, não é isso? É, eu acho que, na verdade, isso tem tudo a ver com esse problema novo do mercado de trabalho. Antes, as empresas se preocupavam com outras coisas, às vezes elas até não estão acostumadas... Habilitações específicas, né? Exatamente, não estão acostumadas a lidar com esse novo problema, elas vão ter que se adaptar a esse novo mundo, isso é uma característica que está aí para ficar, né? Dificilmente a gente vai ter uma reversão, pelo menos no curto prazo, por dois motivos, né? Porque para aumentar a oferta de trabalho rapidamente é muito difícil, porque isso tem a ver com questões de estrutura da população, né? Então, a estrutura etária da população, o número de ingressantes no mercado de trabalho vai continuar diminuindo nos próximos anos e, por outro lado, qualificar trabalhadores nesse sentido de educação básica, que vem lá do ensino básico, lá de quando o sujeito... Do fundamental. Isso, quando o sujeito entra na vida escolar, até na sua vida infantil, isso não tem resultados de curto prazo, né? Se a gente começasse, se hoje nós parássemos, se nós conseguíssemos, por algum motivo, fazer com que a presidente Dilma ou o governador Tarso conseguíssemos, de uma hora para outra, melhorar em 100% a qualidade da educação, isso teria, essa educação de base, isso só teria um efeito daqui 20 anos no mercado de trabalho, no mínimo, né? Então, quer dizer, isso mostra a gravidade do problema, esse aumento de produtividade que nós buscamos, esse aumento da qualificação do trabalhador, ele não é algo fácil. E, por outro lado, nós temos o fato de que a demanda, nós vemos que, por exemplo, mesmo com uma criação de empregos formais que vem desacelerando no último ano, a taxa de desemprego continua caindo, né? Então, quer dizer, nós estamos, de fato, num momento estrutural do mercado de trabalho em que não falta trabalhador por uma demanda excepcional das empresas, falta trabalhador porque, realmente, nós atingimos um aumento do mercado de trabalho em que nós vamos ter que nos acostumar com essa nova característica e, como tu mencionaste, isso vai ter que ser uma nova preocupação para as empresas. Um setor de RH, um treinamento que busque deixar o trabalhador mais tempo na empresa, eu queria chamar a atenção que essa questão da rotatividade, ela não é boa para a economia, né? Quanto mais rotatividade eu tenho, o incremento de produtividade do trabalhador é menor, né? A empresa funciona como uma escola. O próprio custo do desligamento do funcionário é maior do que a manutenção. Para a empresa, claro. Aumentam os custos trabalhistas e aumentam esses custos de incremento de produtividade, né? Quanto mais esse ditado, ele, acho que continua válido, né? Quanto mais a pedra rola, o limo, o limo é a produtividade. Menos cria limo, menos produtividade o trabalhador está incorporando ao seu trabalho e, portanto, ele pode ganhar com o tempo salários menores do que ele conseguiria ganhar se ele estivesse incrementando a sua produtividade de uma forma mais veloz. Esse é um termo importante. Produtividade. O momento que a pessoa procura um emprego e obtém aquele emprego, ele tem que se preocupar com a produtividade dele, né? É a resposta que ele vai dar, né? É a resposta que ele vai dar. Porque isso vai refletir diretamente no salário dele. Exatamente. Então, a oportunidade no Brasil era uma coisa... As pessoas não sabem o que estão perdendo. Quer dizer, muitos jovens, classe média, saem daqui para estudar na Austrália, na Inglaterra, na Noruega e vão trabalhar de camareiros em bares e restaurantes, né? Porque lá pagam o salário digno. Mas aqui, se você for começar a sua vida profissional como um camareiro do Plaza São Rafael, em cinco, seis, sete anos você pode ser gerente desse hotel. Desde que você queira, desde que você se capacite e não fique esperando. Ninguém entra. Hoje, eu falei com um empresário ontem, o que ele diz? Nós contratamos e o cara já quer. Foi um advogado que diz. Eu contrato um estagiário para o meu escritório e ele quer já ser o diretor. Ele quer ser presidente da UAB. Ele quer ser o presidente do meu escritório, né? Quer dizer, então se as pessoas tiverem... E isso, por isso, é que eu bato aquela tecla. É um problema cultural. Se os pais, se é meu filho, meus filhos, se os professores, se é meus filhos, vocês têm que se qualificar. O retorno vem. Um jogador de futebol que não se prepara desde os 13, 14 anos, ele não estoura 19, 20 ou 21. Ele tem muito treino. Aqueles que estão lá, que hoje ganham muito, realmente muito dinheiro. Mas o que eles passam lá atrás para chegar à qualificação que os leve a ser titular de uma equipe de primeira divisão que dê um salário condizente. Então, a mesma coisa é uma iniciativa privada. As pessoas têm que ter conscientização que a ele não importa o patrão. O que importa é o seu trabalho, o fruto do seu trabalho que vai gerar o recurso para si. E vai despender o crescimento das empresas. Uma coisa que a gente está observando aqui, com relação a essa questão toda do emprego temporário, do desafio que os empresários têm aí pela frente, é que o funcionário, esse que agora a gente está procurando, ele tem uma grande oportunidade à sua frente. Ele tem a oportunidade de se apresentar para o mercado de trabalho. As empresas, nós temos agora, o Lucas colocou aqui, a gente tem aí dados da IBGE. A nossa população mudou a estrutura dela. As famílias, elas diminuíram de tamanho. Há poucos dias atrás, a gente leu no jornal aí que as famílias, elas têm hoje um filho, um filho e meio. Ou seja, o nosso futuro é a população infantil. Não há qualquer impedimento de mencionar aqui, Zero Hora, Correio do Povo, Jornal do Comércio, O Sul, não há impedimento nenhum. Foi publicado no jornal que saiu. Os dados são do IBGE. Os dados são do IBGE. Os dados são do IBGE e as famílias gaúchas aqui têm um filho e meio, a média, um filho e meio. Quer dizer, a nossa população está mais madura, está mais velha, as pessoas estão envelhecendo mais. Então, assim, isso significa que os jovens estão diminuindo. Essa população jovem está diminuindo. Nós estamos nos tornando mais maduros. Isso não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Então, quer dizer, isso vai dar um outro, indica um outro sinal. Daqui a alguns anos, essa população mais experiente, ela vai ter que se estender na sua manutenção. Na sua atividade laboral, né? Exatamente. Então, essa coisa de que as pessoas com 55, com 65 anos, a gente falava agora há pouco do fator previdenciário, antes do intervalo, né? A questão das pessoas se aposentarem, se retirarem, isso vai mudar também. Nós vamos passar por uma nova mudança. As pessoas com mais tempo de experiência, as pessoas que estavam pensando em se retirar do mercado de trabalho, vão voltar para o mercado de trabalho. Por quê? Porque vai faltar mão de obra, está faltando mão de obra. E esses profissionais experientes aí que estão aí no mercado vão ter uma nova oportunidade de trazer a sua experiência. Por quê? Porque os jovens que estão hoje saindo para o mercado de trabalho, eles não têm essa experiência. Eles não têm esse relacionamento. O Paulo falava a questão dos vendedores, né? Dos bons vendedores. Os bons vendedores que a gente conhece de lojas aí de sucesso, tem vendedores muito conhecidos aí em algumas lojas. A gente falava aí em algumas lojas de confecções que a gente conhece. É, no intervalo eu falei sobre uma loja que não existe mais, do Léo Valmorbida, cujo vendedor era Orlando. Isso. Entre tantos outros, as pessoas chegavam e diziam, onde está o Orlando? É, tem lojas de concessionárias que a gente conhece, que são vendedores históricos, muito conhecidos porque os caras eram bons vendedores. Não se fazem mais vendedores, mas esses caras ainda estão aí no mercado e certamente se tiverem uma oportunidade eles vão voltar e vão vender bem, porque eles sabem atender bem, eles sabem se relacionar com o cliente, sabem fazer uma boa venda, coisa que isso é natural para eles. Então, são oportunidades que vão aparecer de novo para esses profissionais, porque o mercado vai absorvê-los, com certeza. Nós estamos aqui também como economista, perspectivas para este ano. Quando nós falamos do Brasil vai bem, o Brasil vai diferente dos outros, mas as influências externas são inegáveis, mas para o comércio. É, não. O ano que vem, ele tende a ser um ano de crescimento maior do que esse ano que nós passamos agora. O governo implementou uma série de medidas de estímulo à economia, tanto pelo lado fiscal, a redução de tributos, essa questão do IPI, quanto pelo lado monetário, a redução de juros que o Banco Central vem implementando desde o final do ano passado, mas que atingiu o seu... Atingiu o limite agora. Atingiu o limite agora. Nós estamos com uma taxa de juros no nível historicamente baixo, nunca tivemos com uma taxa de juros tão baixa. E isso vai permanecer, essa taxa de juros vai permanecer por um tempo, dado que a inflação permita e pelas preferências que nós vemos, pelo próprio discurso do Banco Central, nós sabemos que essa taxa de juros vai permanecer baixa por um bom período agora, nos próximos meses e no próximo ano, e isso tende a ter reflexo sobre a economia. É bom lembrar que o reflexo da política monetária, dessa taxa de juros baixa, sobre a economia, ele não é imediato, ele leva um tempo, leva alguns trimestres para ser observado, então no ano que vem a gente vai sentir algum impacto dessas medidas. No entanto... Acho eu que no Natal já vamos sentir esse impacto. Também. Nós esperamos um crescimento bem significativo nesse Natal. Porque, na verdade, claro, essa medida de taxas de juros vem ocorrendo desde o final do ano passado. Ela atingiu agora o seu limite, mas ela vem sendo implementada faz tempo. Só que, como bem lembrado, nós não somos uma ilha. Não somos uma ilha. Hoje em dia, no mundo, a gente vive uma situação, principalmente na Europa, uma situação de preocupação grande. Nós temos lá um conjunto de países, nós temos uma mistura de crise fiscal com crise econômica, e essas duas coisas se alimentam. Então, os países se colocaram numa situação bastante difícil, que é uma crise que não se resolve rapidamente. Bom, trabalhando com um cenário de que esse problema, pelo menos, não se agrave, mesmo que não se resolva no curto prazo, mas que ele não se agrave, que nós não tenhamos uma ruptura muito grande, a questão de fim do euro, esse tipo de coisa, o cenário para o Brasil é um cenário de crescimento maior do que foi nesse ano. E, claro, que a gente trabalha sempre olhando o ano, mas isso já deve começar... Já há sinais, alguns pequenos sinais de atividade econômica antecedente, de algum aquecimento na economia em alguns pontos específicos, e isso pode começar já no último trimestre do ano, já com um bom crescimento para a economia como um todo e para o varejo aí pegando a carona nesse movimento. É o que a gente espera. E é o que se observa também, quando se fala muito aqui na postura, no comportamento, nas questões culturais que norteiam o nosso dia a dia, a gente sabe que esse décimo terceiro vem para pagar as dívidas do ano passado. Também. E as dívidas depois do Natal para o ano que vem serão menores que essa na proporção. O décimo terceiro se divide basicamente em três coisas. Uma para pagar dívidas que estão em aberto, a outra para saudar todos esses compromissos de início de ano, de tributos, essas questões de PTU, IPVA, esses tributos que acabam se concentrando aí no final e no início dos anos. E, por fim, a terceira, uma outra parte vai ser dedicada ao consumo, a esse consumo que a gente está falando de final de ano, esse incremento de demanda que aí, claro, é direcionado diretamente para o varejo e o varejo se beneficia muito dessa parcela do décimo terceiro. É, na verdade, nós estamos muito otimistas já com esse Natal, com todas essas coisas que tu falaste, e esperamos um crescimento muito bom de venda nesse Natal. Há sintomas já. A base do comércio em Porto Alegre, ela cresceu muito. Individualmente, as empresas não tiveram um agresso muito grande no faturamento, mas a base, nós tivemos a abertura de um shopping center esse ano em Porto Alegre, que foi o Bourbon Vale, e muitas lojas de rede, a loja Renner abriu na Roda Praia e algumas lojas assim. Mas nós estamos no Cinde Lojas, existem indicativos e específicos dos nossos associados que, provavelmente, nós vamos crescer bastante. Lojas na Rua da Praia. Acreditas aí na retomada também como centro do comércio, o centro histórico de Porto Alegre? Hoje, posso garantir que a Rua da Praia é o ponto mais caro da cidade. Não há shopping center... Isso é uma notícia muito importante para toda a cidade. É, o ponto, o metro quadrado da Rua da Praia é mais que o dobro que um ponto de shopping center hoje. E a procura é muito grande, há revitalização das lojas. Existe, foi feito um projeto entre Cinde Lojas, CDL, a Associação dos Bancos, em conjunto com o Ministério Público de Porto Alegre, e que vai, esse projeto vai ser executado nesse ano, no próximo ano, estará pronto para o final do ano para a Copa, e deve revitalizar todo o centro da Rua da Praia. Ela deve modificar muito, os lojistas irão investir, se vocês forem passar hoje na Rua da Praia, já mudou muito. Mas, no próximo ano, eu tenho certeza que haverá uma mudança bastante grande. E o município também tem uma preocupação com a segurança. E isso também irá ajudar a requalificar esse espaço tão nobre, tão querido, de todos os Porto Alegre, e dos gaúchos, porque a Rua da Praia foi, durante muito tempo, a atração para quem visitava a cidade. Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje, mas temos dois minutos para cada um dos convidados enviar a sua mensagem de encerramento por hora. Começamos com o Lucas Schifino. Bom, eu queria ressaltar essa questão do novo momento, nosso novo problema, que é o mercado de trabalho. Então, acho que as empresas têm que estar muito atentas a isso. Os trabalhadores também, por ter essa oportunidade, a gente mencionou isso aqui, os trabalhadores têm uma nova oportunidade à frente, mas as empresas têm um novo desafio à frente, que é a escassez e a falta de qualificação de trabalhadores. Então, cada vez mais o setor de recrutamento, de treinamento e de manutenção do trabalhador na empresa é mais importante. A pesquisa da Fê Comércio de Trabalho Temporário mostrou isso claramente com indicadores, dizendo que o trabalho temporário deve, grande parte das vagas temporárias devem ser efetivadas ao fim dos contratos. Obrigado, Lucas Schifino, assessor econômico da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado Fê Comércio, pela participação no nosso Democracia aqui na TV Assembleia. Trazendo também, além das suas observações, todas pertinentes, uma manifestação de otimismo quanto não apenas aos resultados deste ano, mas às perspectivas para a sua área no ano que vem. resultado de medidas que foram adotadas ao longo de 2012 e que têm o seu período de maturação. Muito obrigado, Lucas. Leonardo Neira. Barbosa, eu quero agradecer mais uma vez... Desta vez eu vou te corrigir, Batista. Batista, desculpa. Quero agradecer mais uma vez ao convite, em nome da Federação, saudar aos colegas de debate, ao Paulo, ao Lucas. Para nós é sempre uma alegria estar participando do programa com vocês aqui. E dizer para todos os candidatos às vagas de emprego temporário que essa é uma excelente oportunidade. O final do ano existem, como a gente já anunciou, 16 mil vagas no comércio em todo o Estado. Oportunidades excelentes de trabalho. O comércio varejista, os empresários do setor varejista estão extremamente otimistas com as vendas de final de ano, as ofertas das lojas. As lojas já estão preparadas para receber os nossos clientes. É bom que já se diga isso. As nossas expectativas de vendas para o Natal são extremamente positivas, são extremamente otimistas. Haverão produtos para atender toda a demanda que as lojas, que os nossos consumidores vão querer fazer as compras. Então, certamente vai ser um excelente final de ano. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e um excelente fim de ano para todos. Obrigado, Leonardo Neira, superintendente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, FCDL, pela participação no nosso Democracia, que traz também essa manifestação de crença e resultados positivos, mas, acima de tudo, alerta para a necessidade das pessoas procurarem a oportunidade. Elas não ficam estagnadas, paradas à espera. Elas também passam as oportunidades e precisam ser alcançadas por aqueles que vão iniciar no mercado de trabalho e por aqueles que também trazem a sua carga de experiência, por uma razão ou outra, deixaram de exercer as suas funções, funções que começaram exatamente no comércio, nos serviços tão importantes para a vida da sociedade. E é um trabalho absolutamente interativo, de integração, que faz a população com aqueles que lhe trazem serviço e também um nível de satisfação, porque a compra preenche também, algumas vezes, mais do que as necessidades, mas trazem sempre um prazer, quando executadas, quando realizadas. Mais uma vez, obrigado, Leonardo Neira. Paulo Cruz. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui, companhia do Lucas e do Leonardo. E eu gostaria de frisar que o Geração Varejo do Sindy Lojas Porto Alegre está com as portas abertas pelo e-mail www.sindylojaspua.com.br e pelo telefone 30258300, onde as pessoas podem se inscrever e terão, mesmo aquelas que já têm experiência ou aquelas que não têm, nós temos um pessoal pronto para capacitá-los e que eles serão indicados às empresas formais de Porto Alegre, terão suas carteiras assinadas, terão todas as garantias trabalhistas e trabalharão em empresas filiadas e associadas ao Sindy Lojas, onde terão todas as garantias. Então é importante isso, quem quiser a oportunidade, nós estamos lá de portas abertas, prontos para receber qualquer tipo, desde o mais simples funcionário até os mais qualificados. As empresas também não trabalham somente no balcão, como também atrás do balcão. Obrigado novamente, Batista. Sempre é um prazer e a gente sempre aprende aqui no teu programa dialogando com os companheiros. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Paulo Cruz, vice-presidente do Sindy Lojas de Porto Alegre, pela participação. E também por essa notícia importante que trouxe ao longo do programa, que foi comunicar que existem associações, entidades de classe empenhadas com o Ministério Público em participar disso que alguns chamam de revitalização, outros de humanização, mas que é rigorosamente uma recobrada do brilho do centro de Porto Alegre, como área de convivência agradável, capaz de fazer com que os porto-alegrenses tenham orgulho e aqueles que não são daqui tenham o desejo, o interesse de visitarmos. Por isso, nós faremos um programa exatamente sobre isto brevemente. Com isso, vamos chegando ao final do Democracia de hoje, quando falamos sobre trabalhos temporários, contratações que vêm agora, mas que poderão se constituir no futuro em emprego permanente. Aquilo que é o desejo de todos, que precisam viver acima de tudo com tranquilidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto